É uma rotina, né? Agora, o vô, o pessoal tá acompanhando os dias que você ficou ruim no hospital e eles estão muito felizes porque você começou a comer bem no almoço, na janta, devagarzinho, tomar água devagarzinho. O vô tá aprendendo as coisas agora, fazer tudo certinho. E, inclusive, escapou de uma hemodiálise, né? Escapou dela, né? Do rim. Olha essa, Deus ajudou, hein? Deus é bom, né, vô? Não é? Ah, mas aí, quando se acontecer uma coisa dessa, o bom a gente, ó... O quê? Você tá maluco, vô? Se mataram. Você tá maluco? Não, pô. Ô, você é o... Você é o... Duas vezes por semana, a pessoa vai sair do hospital para fazer transfusão de sangue, de não sei o que, não sei o que lá, lavou de álice. É complicado, né? Você tem que fazer. Passa, né, vô? Passa. É um tratamento que depois passa e fica tudo bem. Então, mas o amor de álice é... Aí depois fica o progresso da vida. Não tem conceito. Ovo, sabe? As vezes, quando a gente tá passando por esses momentos difíceis, tristes, é os momentos que a gente mais quer viver nessa vida. A gente mais quer lutar contra os problemas. A gente mais quer se recuperar e ficar bem, sabe? É nesse momento, na tristeza, na dor, no sofrimento, que nós nascemos de novo. É. E nasceu um novo vovô anésio agora. Não é? Nasceu um novo vovô anésio ou não? É. O pessoal falou que em todo lugar do Brasil não existe mais vovô anésio. Agora é o super vovô anésio. É, vovô, escapou. Graças a Deus, né? Escapou não. É Deus que tá cuidando. Escapa de nada. Não quer pra ser, vai ser. Não é Deus que tá cuidando. Amém. Amém.